Muito bem, pessoal! Mais um edital de concurso público divulgado aqui no Rio Grande do Sul. Estão abertas as inscrições para o concurso da Prefeitura Municipal de Cruz Alta. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o edital do concurso, com as principais informações que vocês precisam saber para se preparar para essa prova. Esse edital que eu estou mostrando aqui na tela, vocês encontram no site da Fundatec, que é a banca organizadora deste concurso. Também no site PGF Concursos, nas notícias do site, tem uma notícia sobre este concurso e lá também tem o link para vocês acessarem o edital no site da banca Fundatec, que será a organizadora deste concurso, a Fundatec, que é uma banca que faz muitos concursos para prefeituras aqui no Rio Grande do Sul. E nós aqui do PGF Concursos temos cursos direcionados para essa banca. Bom, vamos olhando então aqui o edital, começando com os cargos oferecidos. São muitas oportunidades. A gente tem oportunidades organizadas por nível de escolaridade. Então, o edital oferece uma vaga para o cargo de administrador. Para esse cargo, claro, tem que ter ensino superior em administração. Tem o cargo de agente administrativo 3, que é um cargo que exige apenas superior completo, sem dizer em qual área. Então, todas as áreas são aceitas. Então, qualquer curso de nível superior é aceito para concorrer a este cargo de agente administrativo 3. Para este cargo são 5 vagas e a remuneração é de R$ 2.280, esse é o valor básico. A esse valor podem ser acrescidas outras vantagens, como, por exemplo, o auxílio alimentação. E isso vale para todos os cargos. Para todos os cargos tem o auxílio alimentação, que conforme notícia veiculada pela prefeitura, está em R$ 700. Então, além desse valor aqui básico, tem mais o auxílio alimentação de R$ 700 todo mês. A gente tem ainda o próximo cargo, que é agente de defesa ambiental. Para concorrer para esse cargo, é necessário ter superior completo em uma dessas áreas aqui listadas. Biologia, ecologia, geologia, química, agronomia, engenharia florestal, ambiental, zootecnia, medicina veterinária ou tecnologia em agroindústria com habilitação legal. São duas vagas e, para este cargo, trabalha apenas 20 horas semanais. Tem o analista de sistemas, também com duas vagas. Arquiteto, são cinco vagas para 20 horas semanais. Assistente social, para quem tem formação em serviço social, são três vagas também para 20 horas semanais. Bacharel em comunicação social. Aqui é aceito jornalismo ou publicidade e propaganda ou relações públicas. Para 20 horas, também, essa remuneração inicial de R$ 2.280. Tem uma vaga para bibliotecário, tem cadastro reserva para biomédico, duas vagas para contador, uma vaga para economista, uma vaga para educador especial. Cadastro reserva para educador físico, para quem tem formação em educação física, do bacharelado. Enfermeiro tem uma vaga e aí a remuneração é de R$ 4.318. Uma vaga para engenheiro agrônomo, duas vagas para o engenheiro civil, uma vaga para o engenheiro elétrico, cadastro reserva para engenheiro mecânico e também cadastro reserva para engenheiro ou arquiteto do trabalho. Tem três oportunidades, três vagas para farmacêutico, uma vaga para fiscal avaliador. Para concorrer a fiscal avaliador, é necessário ter formação em engenharia civil ou arquitetura. Tem quatro vagas para fiscal tributário. O fiscal tributário trabalha 20 horas semanais e é necessário ter superior completo em contábeis ou economia ou administração ou direito. Então, se você tem formação em alguma dessas áreas, pode concorrer também para fiscal tributário. Tem duas vagas para fisioterapeuta, cadastro reserva para fonoaudiólogo, cadastro reserva para geólogo. Para médico veterinário tem duas vagas, para museólogo tem uma vaga, uma vaga também para nutricionista, duas vagas para pedagogo, para quem tem superior completo em pedagogia, cinco vagas para procurador. Para procurador é necessário ter formação em direito e inscrição na OAB. São cinco vagas para 20 horas semanais. Agora tem os cargos de professor. Para os cargos de professor, a cargo horário é de 22 horas semanais e o vencimento inicial é de 2.519. As oportunidades são para professor de ciência, dança, educação física, espanhol, geografia, história, inglês, matemática e português. Esses são os professores aqui de nível superior. Também tem oportunidade nesse edital para professor de educação infantil e professor de séries iniciais. Para professor de educação infantil ou séries iniciais, o requisito é ter um ensino médio, aquele na formação de magistério, aquele antigo curso normal, ou a licenciatura em pedagogia. Tem ainda nesse edital oportunidades para psicólogos. São cinco vagas para o psicólogo para trabalhar 20 horas semanais. Terapeuta ocupacional são duas vagas e tesoureiro uma vaga. Para tesoureiro é necessário ter superior completo em contábeis ou administração ou economia. Então esses são os cargos de nível superior neste concurso. Agora nós temos os cargos de nível técnico. Para nível técnico aqui tem uma vaga para fiscal ambiental. Para este cargo tem que ter técnico agrícola ou agropecuária ou em meio ambiente ou em química ou áreas afins. Tem que ter um técnico então em uma dessas áreas para concorrer a fiscal ambiental. Técnico em enfermagem, pessoal. Aí são oito vagas para 40 horas semanais. E o técnico de enfermagem tem uma remuneração inicial de R$ 3.022. Tem oportunidades também para técnico em saúde bucal, em contabilidade, em informática, em segurança do trabalho e em topografia. Agora vem os cargos de nível médio completo. Eles chamam aqui no edital de educação básica completa, que é o nível médio completo. Então se você tem ensino médio completo, você pode concorrer para um desses cargos aqui. Tem o agente administrativo 2. Para este cargo são 12 vagas imediatas. E esse é o cargo que mais deverá ter convocações aqui de ensino médio, além das vagas do edital. Porque é um cargo que é necessário em muitas secretarias da prefeitura. Então é um cargo que geralmente tem muitas convocações, além de já ter 12 vagas imediatas. Tem o cargo de agente de tesouraria. Esse é apenas uma vaga. Agente fiscal de trânsito. São cinco vagas aqui. Auxiliar de ensino, que é para trabalhar junto às escolas. Tem que ter ensino médio completo. E aí são 30 vagas para o auxiliar de ensino. Condutor de ambulância em resgate. Para esse cargo tem que ter, além da formação e ensino médio, tem que ter a carteira de habilitação na categoria D. E os cursos de condução de transporte de emergência. São três vagas e o vencimento de 1.295. Tem oportunidade para cuidador. Essa é cadastro reserva. Para desenhista técnico tem uma vaga. Para fiscal de obras e posturas tem três vagas. E aqui, pessoal, na hora de escolher o cargo, é importante vocês escolherem de acordo com o trabalho que vocês se identificam. Para quem gosta mais de atividade interna dentro da prefeitura, o melhor é concorrer para o agente administrativo. Agora, quem gosta de fazer atividades externas, os cargos de agente de trânsito e fiscal podem ser opções melhores. Para quem gosta de um trabalho mais dinâmico, com mais movimentação, que não fica todo dia lá dentro da prefeitura. E aí tem três vagas para fiscal de obras e posturas e cadastro reserva para fiscal sanitário. Para professores, tem dez vagas para professor de educação infantil e dez vagas para professor de anos iniciais. A prova para esses dois cargos está prevista para ser aplicada no mesmo turno. Então, não é possível se inscrever nos dois. Tem que escolher e aí eu recomendo, como são dez vagas em cada, eu recomendo que vocês escolham de acordo com a aptidão de vocês e também de acordo, é claro, com a carga horária que vocês estão dispostos a trabalhar. Porque o professor de educação infantil trabalha 40 horas semanais e naturalmente recebe mais que o professor de séries iniciais que trabalha em uma carga horária menor. O professor de educação infantil tem um vencimento de R$ 4.580. Já o professor de séries iniciais, esse vai ter um vencimento de R$ 2.519, porque vai trabalhar 22 horas semanais. Então, aqui, pessoal, eu recomendo que vocês escolham de acordo com a preferência de trabalho e, principalmente, com a carga horária que vocês terão disponibilidade. Porque o professor de educação infantil vai ter que estar lá 40 horas por semana na prefeitura. Muito bem. Então, esses são os cargos de ensino médio. Tem ainda os cargos que exigem ensino fundamental. O ensino fundamental aqui, a gente vai ter aqui oportunidades para o agente de manutenção e reparos, agente de serviços gerais. E esse se divide em duas áreas, área 2 é para cozinha e merenda e área 1 é para outros serviços gerais. Interessante que para cozinha e merenda tem cinco vagas imediatas. Para motorista aqui, tem que ter a carteira de habilitação na categoria D, são seis vagas. Operador de máquina são cinco vagas e tem que ter a carteira de habilitação também na categoria D. E tem ainda o vigia. O vigia, para 40 horas semanais aqui, basta ter o ensino fundamental e incompleto. Como eu falei para vocês, além desse valor básico, vocês vão receber lá um vale alimentação. E para os cargos de professores, a remuneração sempre vai seguir as regras do piso nacional do magistério e outras vantagens de acordo com a lei municipal específica. Bom, essas são as oportunidades oferecidas neste concurso. Se você te interessou por alguma delas, continua assistindo, que agora eu vou mostrar quais são as datas desse concurso e a distribuição das provas, o que vocês vão ter que estudar para cada cargo, conforme, claro, o cargo para o qual vocês forem concorrer. Bom, aqui no edital tem as regras da inscrição. E eu vou priorizar, mostrar as informações que são mais interessantes para vocês. Por isso, eu estou passando aqui rapidamente o edital. E no item 4 do edital, a gente vai encontrar o valor da inscrição. Se você vai se candidatar para um cargo de nível superior, você vai pagar R$ 110,00 para a inscrição. Se for um cargo de nível técnico ou de ensino médio, você vai pagar R$ 70,00. E se for um cargo de nível fundamental, o valor é R$ 50,00 que você vai pagar de inscrição. Bom, aí o edital traz as regras de homologação das inscrições e tudo mais. Eu vou direto aqui para os anexos do edital, para a gente ver como vai ser essa prova desse concurso, qual é a distribuição da prova, disciplinas e também o cronograma com as datas do concurso. Se você ficou em dúvida em qual cargo você vai concorrer, o primeiro anexo do edital, que eu estou passando aqui rapidamente, ele mostra todos os cargos deste edital, dizendo em cada um deles quais são as atribuições, quer dizer, o que faz o ocupante do cargo. Nesse anexo, então, você pode esclarecer essa dúvida. Depois a gente vai encontrar aqui, então, seguindo as atribuições, estão divididos, são muitos cargos. A gente chega, então, na página 60. E aqui, pessoal, a gente tem o quadro de provas. Isso aqui é muito importante para vocês se organizarem para começar a estudar para esse concurso. Porque aqui estão as disciplinas, quantidade de questões e pontuação da prova. Começando, os cargos de nível superior, exceto cargos de professor, a gente tem uma prova valendo 90 pontos à prova objetiva. E aí a prova é distribuída em 10 questões de português, 10 questões de legislação, 5 questões de conhecimentos gerais, 5 questões de raciocínio lógico e 10 questões de conhecimentos específicos do cargo. Para todos os cargos de nível superior, exceto professores, o conteúdo dessas disciplinas é igual. O que muda de um cargo para o outro são os conhecimentos específicos. Eu vou mostrar depois, no outro anexo, quais são os conteúdos dentro dessas disciplinas. Então, para todos os cargos, a prova vai ter 30 questões iguais. O que vai mudar de um cargo para o outro são os específicos de cada área. Para os cargos de ensino superior aqui deste concurso, nós temos um curso preparatório que se chama Prefeitura de Cruz Alta, nível superior, módulo básico. Ele é um módulo básico porque ele não é completo. Ele não tem o específico de cada área, porque para cada cargo, o conteúdo específico é diferente. Vocês viram que são muitos cargos. Então, nós não teríamos como oferecer completo para todos os cargos. Mas a gente preparou um módulo básico, com o conteúdo que é igual para todos os cargos de nível superior, para ajudar vocês a estudar para essas 30 questões da prova. Só não vai ter no curso os específicos, porque isso muda de um cargo para o outro. Bom, as questões têm todas o mesmo valor. Cada questão que você acerta vale 2,25. Você não pode zerar nenhuma disciplina. Se você errar todas de uma disciplina, você está eliminado do concurso. Tem que acertar no mínimo uma em cada disciplina. E dos específicos, que são 10 questões, você tem que acertar no mínimo 5. Quem não acertar esses mínimos, está eliminado. Além disso, além desses mínimos em cada disciplina, também do total da prova, você tem que acertar pelo menos metade, 45 pontos. Então, como a prova tem 40 questões e todas elas têm o mesmo peso, você tem que acertar 20 das 40 questões para não ser eliminado. Então, tem que acertar 20 das 40, uma em cada pelo menos, e no mínimo metade também dos específicos, no mínimo 5 das 10. É assim a prova para os cargos de nível superior. Para os cargos de nível técnico, a prova tem a mesma distribuição. O que muda é que, como a prova vale 100 pontos, aí cada questão vale 2,5. Mas a distribuição é a mesma. E também, para o nível técnico, é a mesma regra. A gente tem 30 questões iguais para todos os cargos e 10 de específicos que mudam de um cargo para o outro, o conteúdo. Se você vai fazer para qualquer um dos cargos de nível técnico, nós também temos um curso para ajudar vocês, que se chama Prefeitura de Cruz Alta Nível Técnico Módulo Básico, que também abrange todo o conteúdo de português, legislação, conhecimentos gerais e raciocínio lógico. Só não vai ter no curso os específicos, porque esse muda de uma área para a outra. Agora, tem o conteúdo para os cargos de professor. Para os cargos de professor, o conteúdo é um pouquinho diferente dos outros cargos. Não cai raciocínio lógico aqui para os cargos de professor, e o conteúdo de legislação é diferente. Além disso, tem uma outra disciplina, que se chama Fundamentos da Educação, que são conhecimentos pedagógicos. Bom, professores, então, de qualquer área, a prova de vocês é constituída dessas cinco disciplinas. São dez questões de língua portuguesa, dez de legislação, dez de Fundamentos da Educação, cinco de conhecimentos gerais e cinco de conhecimentos específicos. Para todos os cargos de professor, então, a gente tem uma prova idêntica, né, nas 35 questões iniciais. O que vai mudar de uma área para outra de professor são os específicos, que são cinco questões. Se você vai fazer esse concurso para professor de educação infantil, ou professor de séries iniciais, ou professor de matemática, nós temos o curso completo, que abrange todo o conteúdo para esse cargo. Mas nós só temos completo para professor dessas três áreas. Professor de matemática, professor de educação infantil, ou professor de séries iniciais. Se você vai fazer para alguma delas, você pode adquirir o curso completo, e você vai ter todo o conteúdo para essas 40 questões. Se você for fazer para professor de outras áreas que não essas que eu mencionei, aí nós temos um curso chamado Módulo Básico para os Cargos de Professor aqui da Prefeitura de Cruz Alta, que abrange todo o conteúdo dessas 35 questões. Só não vai ter os específicos. Para os professores, tem que acertar no mínimo uma em cada disciplina, tem que acertar no mínimo duas das cinco de específicos, e no mínimo metade também da prova. E a prova de professores vale 90 pontos, porque tem outros 10 pontos da prova de títulos. Caso vocês tenham títulos, vocês podem apresentar e poderão pontuar ainda além dos pontos dessa prova objetiva. Agora vem o conteúdo para os cargos de ensino médio completo. E se você vai fazer este concurso para os cargos de ensino médio completo, nós temos um curso completo para te ajudar. Porque para os cargos de nível médio, para todos os cargos de nível médio, o conteúdo para estudar é igual. Porque para nível médio e fundamental, não tem a disciplina de conhecimentos específicos. Então, para qualquer cargo de ensino médio que você te inscrever, o conteúdo que você tem que estudar é o mesmo. São 15 questões de língua portuguesa, 10 questões de legislação, 5 de conhecimentos gerais, e 10 de raciocínio lógico. E dessas questões aqui, dessas 40 questões, você tem que acertar no mínimo metade delas, no mínimo 20 das 40, e não pode zerar nenhuma disciplina. Aqui não tem nenhuma disciplina que exija mais de um acerto. Mas, claro, não basta fazer uma em cada, porque do total da prova, você tem que fazer metade. Então, você só vai passar nesse concurso se você fizer pelo menos 20 das 40 questões. Claro que o ideal é fazer bem mais que isso. A gente tem que estudar para buscar 30 e tantas, quase 40, e se der as 40 questões, para conseguir lá, ficar nas primeiras colocações. Esse é apenas o mínimo, para não ser eliminado. E aí, pessoal, se vocês vão fazer o concurso para o cargo de ensino médio, a gente tem o curso completo, com todo o conteúdo dessas disciplinas, e o curso é direcionado para a Banca Fundatec. Então, vocês vão ter nas aulas também questões da banca ou questões no estilo da banca e dicas de como vocês podem se preparar da melhor forma para conseguir gabaritar ou quase gabaritar essa prova. Então, qualquer cargo de ensino médio, esse é o conteúdo e nós temos no PGF Concursos o curso completo para ajudar vocês. Para os cargos de educação básica incompleta, que seria o ensino fundamental, aqueles cargos de ensino fundamental, a prova também não tem específicos. São 15 questões de português, 10 de legislação, 5 de conhecimentos gerais e 10 de raciocínio lógico. Para esses cargos de ensino fundamental, nós também temos o curso completo. E no curso completo, vocês têm todo esse conteúdo. O conteúdo de ensino fundamental é um conteúdo mais simples do que de ensino médio. Por isso, a gente tem um curso para ensino fundamental e outro para ensino médio. Porque vocês podem perceber que o nome das disciplinas é o mesmo, só que muda o conteúdo. Nas disciplinas de legislação e conhecimentos gerais, o conteúdo é igual. Mas, em português e raciocínio lógico, o conteúdo de ensino fundamental é mais simples, é menor do que o conteúdo de ensino médio. Por isso que a gente tem um curso diferente. Tem um curso voltado para o conteúdo do nível fundamental e outro para o nível médio, para vocês ficarem bem direcionados para o tipo de prova que vocês vão enfrentar. Então, essa é a distribuição das disciplinas conforme a escolaridade do cargo. Agora, a gente vai ver aqui no edital o cronograma. O edital do concurso foi publicado hoje, dia 5 de julho. Hoje mesmo, já iniciaram as inscrições. E vocês podem, até o dia 5 de agosto, se inscrever para esse concurso no site fundatec.org.br. Nesse site, também, vocês vão encontrar esse edital, como eu comentei com vocês. Que dia é a prova? Isso é muito importante para vocês se organizarem para estudar, né? A prova deste concurso será no dia 22 de setembro. 22 de setembro. Então, tem aí praticamente todo mês de julho, todo mês de agosto e quase todo mês de setembro. A gente tem aí praticamente, então, dois meses e meio até essa prova. E nesse tempo, dá para fazer um bom estudo para chegar lá no dia 22 de setembro em condição de ter um bom resultado. Para isso, claro, é importante que vocês organizem o dia a dia de vocês, para que vocês consigam assistir as videoaulas, consigam fazer as leituras de revisão e também treinar com as questões. A gente disponibiliza muitas questões aqui, a gente exagera nas questões para que vocês realmente treinem bastante e aprendam o conteúdo e cheguem lá na prova com uma boa condição de conquistar essa vaga. Então, esse é o cronograma aqui do concurso. Depois, tem as outras etapas, para quem for aprovado na primeira, conforme o cargo, aí tem ali as datas também. A gente tem aqui os turnos de prova. Então, com esses turnos de prova, você consegue saber se você pode ou não fazer para mais de um cargo. porque você só pode se inscrever para mais de um cargo se as provas forem em turnos diferentes. Se a prova for no mesmo turno, não tem como concorrer para mais de um cargo. Então, ao fazer a inscrição, é importante que você olhe os turnos aqui de prova para, caso você queira fazer para mais de um cargo, que você faça cargos que são em turnos diferentes. Bom, agora, então, vamos finalmente ver os conteúdos. A gente tem aqui no edital o anexo com os conteúdos organizados de acordo com a escolaridade de cada cargo. Isso está na página 71 do edital. Primeiro, na cor amarela, vem o conteúdo para nível fundamental. Como eu falei para vocês, o conteúdo de português e raciocínio lógico para nível fundamental é menor do que para os outros cargos. A legislação e os conhecimentos gerais é igual, mas raciocínio lógico e português é mais simples para nível fundamental. Depois, vem na cor verde o conteúdo para os cargos de nível médio e técnico. Aí nós temos na língua portuguesa um conteúdo já mais completo. A prova de português da Fundatec começa sempre com um texto, algumas questões de interpretação do texto e depois questões mais gramaticais. No nosso curso preparatório, o professor gravou as aulas mostrando para vocês todos esses assuntos que estão aqui e também resolvendo questões da banca Fundatec tem as provas para que vocês possam tentar resolver a correção em vídeo para ajudar vocês realmente a entender bem como que a banca cobra o conteúdo. Inclusive, quem já é mais avançado, quem já tem um bom domínio de língua portuguesa, pode até começar estudando pelas provas da banca para já ver também quais são os pontos que precisa estudar mais nas aulas teóricas. depois a gente tem aqui o conteúdo de legislação e esse conteúdo que está aqui para o nível médio é o mesmo para nível fundamental e também para o nível técnico e superior. Só não é o mesmo para professores. Então, se você vai fazer para o cargo de professor, esse conteúdo não cai para vocês. Para qualquer outro cargo é esse conteúdo que a gente tem que estudar em legislação. Esse conteúdo, pessoal, no nosso curso, as aulas são todas comigo, eu já gravei a maioria delas. Falta apenas algumas poucas aulas aqui para gravar sobre as leis do município e assim que eu gravar elas vou adicionar no curso para vocês também. A gente vai estudar aqui com análise de cada uma dessas normas. Eu mostro aqui nas aulas para vocês na tela os principais artigos de cada uma dessas leis e no final de cada assunto estudado tem questões para vocês praticarem. Eu disponibilizo as questões em arquivo em PDF para que vocês possam tentar resolver e depois que vocês resolvem tem o gabarito, claro, para vocês conferirem quais acertaram e o mais importante, eu faço a correção em vídeo. Eu mostro aqui na tela cada uma das questões para esclarecer realmente dúvidas que possam ter ficado. Eu tenho certeza que vocês estudando dessa forma vocês vão ter toda a condição de gabaritar ou quase gabaritar as questões nessa prova. Qual é o conteúdo, pessoal? a gente tem aqui quatro leis municipais, quatro leis aqui do município de Cruz Alta e outras normas estaduais e federais. As quatro leis municipais de Cruz Alta são o estatuto do servidor, que é a lei onde estão os direitos que vocês vão ter como servidores do município, a lei orgânica do município, que é a principal lei que organiza o funcionamento do município, o plano de carreira do município, que é a lei que mostra como é a carreira dos servidores, como funcionam as promoções e tudo mais, e o código de posturas do município. Essas são as quatro leis municipais que a gente tem que estudar. Eu já gravei as aulas sobre o estatuto dos servidores e sobre a lei orgânica. Então, adquirindo o curso, hoje mesmo, você já tem acesso a essas aulas. Eu ainda vou gravar as aulas sobre o plano de carreira e o código de posturas. Eu coloquei, inclusive, na descrição do curso, no site PGF Concursos, quais são as datas que eu vou gravar e adicionar essas aulas para vocês. E assim que eu adicionar as aulas, vocês vão ter acesso à apostila com a legislação atualizada e esquematizada, questões para praticar no final e os vídeos com as aulas e a correção das questões. Os demais conteúdos que eu vou mostrar agora, eu já gravei todas as aulas, porque é um conteúdo que a Fundatec sempre bota nos seus editais. Então, eu já tenho todas as aulas gravadas com questões e correção das questões em vídeo também. Os demais assuntos são os estatutos da igualdade racial, tanto o estadual quanto o nacional, e da Constituição Federal, os artigos primeiro até o 144 e do 193 ao 232. Isso da Constituição Federal, esses artigos. Da Constituição Estadual, eles não dizem quais artigos. Como a Constituição Estadual também é bem extensa, eu não coloquei toda ela, porque senão a aula ia ficar cansativa. Mas eu separei os artigos mais importantes e coloquei para vocês neste curso. Também temos aqui a Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8.429 de 92, a Lei Maria da Penha e o Decreto Estadual 48598, que é um pequeno decreto que apenas diz que nos concursos aqui no Rio Grande do Sul devem exigir no conteúdo o estudo da Lei Maria da Penha e dos Estatutos da Igualdade Racial, como esse edital fez. Então, esse é o conteúdo de legislação que vocês precisam estudar. E esse para todos os cargos, exceto professores. O próximo conteúdo, que também é previsto para todos os cargos e esse, inclusive, para professores, é o conteúdo de conhecimentos gerais. Conhecimentos gerais são conhecimentos sobre o município e sobre atualidades. Esse conteúdo, ele envolve, primeiro, alguns assuntos mais ligados ao próprio município de Cruzalta, cultura popular, personalidades, pontos turísticos, organização política e territorial, divisão política, região administrativa, regionalização do IBGE. E, além desses assuntos sobre o município de Cruzalta, também vocês têm que saber as principais informações sobre o Brasil, sobre o estado do Rio Grande do Sul e, ainda, tópicos atuais, internacionais, nacionais, estaduais ou locais. Atualidade sobre todo o mundo. Bom, aqui, pessoal, para vocês estudarem esse conteúdo, que vocês podem perceber que é bem amplo, tem muita coisa que pode ser perguntada, O professor Guilherme da Areca, professor de Geografia e Atualidades aqui no PGF Concursos, preparou a aula trabalhando os principais assuntos sobre o Brasil, sobre o Rio Grande do Sul e sobre atualidades no Brasil, no mundo e aqui no estado. Além disso, agora que saiu o edital, o Guilherme vai preparar aulas sobre o município de Cruzalta, trazendo todas essas informações para vocês sobre o município de Cruzalta. Como o Guilherme já trabalha há bastante tempo preparando candidatos para essa prova da Fundatec, ele já sabe o que a Fundatec gosta de perguntar mais. Então, ele organizou esse curso trazendo para vocês os assuntos que ele entende mais prováveis em prova e dando dicas também, claro, de como vocês podem estar atualizados sobre esses assuntos. Agora, a gente tem aqui o conteúdo de raciocínio lógico e esse conteúdo aqui, ele é o mesmo para nível médio, técnico e superior. Lembrando que para os cargos de professor não cai esse conteúdo. Aqui, pessoal, são aquelas questões com sentenças lógicas, né? Eles trazem um problema na questão e perguntam qual é a solução lógica. Para que vocês consigam resolver essas questões, primeira coisa, vocês têm que saber o tipo de questão que cai em prova, né? Por isso, a gente vai gravar um curso direcionado aqui para a Fundatec, mostrando para vocês como que esses assuntos estão sendo perguntados nas provas da Banca Fundatec. Vocês vão ter toda essa abordagem teórica sobre esse conteúdo e ao longo das aulas também o professor vai trazer para vocês questões da banca, questões recentes deste ano, do ano passado, para que vocês saibam realmente como que isso está caindo nas provas da Fundatec e consigam estudar de uma forma bem direcionada para saber resolver as questões lá no dia da prova. Esse é o conteúdo de raciocínio lógico. Interessante que este edital não trouxe conteúdo de matemática. Teve outros editais aqui da Fundatec que ela traz matemática e raciocínio lógico. Aqui, para facilitar então a vida de vocês, não cai matemática, é só raciocínio lógico mesmo que são esses assuntos envolvendo essas proposições. Para os cargos de professor, o conteúdo de legislação é diferente. E essa legislação que eu vou mostrar agora é para todos os cargos de professor, tanto de nível médio como de nível superior. Aqui, vocês têm que estudar uma legislação mais ligada à educação, a LDB, o Estatuto da Criança e Adolescente, PNCC, Plano Nacional de Educação, dentre outros assuntos. Aqui, pessoal, a maior parte deste conteúdo, quem gravou as aulas foi a professora Jéssica, que tem formação em pedagogia, é professora concursada e trabalha nesses conteúdos pedagógicos aqui nos nossos cursos preparatórios. Aqui, vocês vão ter, então, com a professora Jéssica, a aula sobre grande parte desses assuntos e uma pequena parte é comigo. Eu gravei as aulas sobre o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, e eu vou gravar, agora que saiu o edital, o plano de carreira do magistério aqui do município de Cruzalta. Então, esse é o conteúdo aqui para os professores. Para os professores, a legislação é bem menor do que para os outros cargos, o conteúdo é bem menor e é apenas uma lei municipal, apenas o plano de carreira do magistério. Quem vai fazer para professor não precisa estudar a lei orgânica nem o Estatuto dos Servidores. É só o plano de carreira do magistério e esses conteúdos aqui da educação. Tem também para os cargos de professor, tanto de nível médio como superior, um conteúdo chamado Fundamentos da Educação, que são conhecimentos pedagógicos, são assuntos da pedagogia. Aqui a professora Jéssica já gravou as aulas sobre todos esses assuntos aqui e ela também mostra nas aulas questões da Fundatec para mostrar para vocês como estudar para essa prova. Depois, aqui na cor amarela, vem o conteúdo de nível superior. Em língua portuguesa, legislação, conhecimentos gerais e raciocínio lógico é exatamente o mesmo do nível médio. Também aqui, os conteúdos de professor são iguais a esses que eu acabei de mostrar. Aí, pessoal, para os cargos que têm conhecimentos específicos, o anexo 8 vai trazer o programa. Lembrando que os cargos de ensino fundamental e médio não têm essa disciplina. Conhecimentos específicos é apenas para os cargos de professor ou para os cargos de nível técnico ou superior. E aí, conforme o cargo para o qual você te inscrever, caso você faça para professor ou nível técnico ou superior, você tem que vir aqui e olhar o conteúdo que você vai ter que estudar para aquela disciplina de conhecimentos específicos. Muito bem, pessoal, essa é a nossa análise aqui deste edital, que vocês perceberam que é enorme. E nós temos, então, cursos preparatórios para ajudar vocês. Para professores de séries iniciais, educação infantil e matemática, temos o curso completo. Para os cargos de ensino médio e ensino fundamental, também tem curso completo. Quem vai fazer para nível técnico ou nível superior ou professor de outras áreas que não aquelas que nós temos o completo, a gente tem um módulo básico que tem aqueles conteúdos que são comuns a todos que vai ajudar também vocês a estudar para este concurso. Além disso, também é possível fazer os cursos por disciplina. Se você não precisa de um curso completo, você pode adquirir somente o nosso curso de cada uma dessas disciplinas que estão aqui no edital. pode adquirir somente português, somente raciocínio lógico, somente a legislação, somente conhecimentos gerais, de acordo com a tua necessidade. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa análise do edital. Os cursos já estão disponíveis no site PGF Concursos e eu espero vocês para juntos fazermos uma grande preparação para vocês, assim como muitos alunos nossos, conquistarem também a vaga no concurso aqui, agora, da Prefeitura de Cruz Alta. Espero vocês.